5 criptomoedas para ficar de olho nessa semana que podem valorizar até 100% Bom, antes de mais nada se você quer descobrir quais são essas criptomoedas e se é realmente uma oportunidade de estar comprando elas agora deixa o like e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo Bom galera, estou criando aqui mais ou menos uma série de vídeos para vocês onde vocês tem que ficar ligados se vocês querem aproveitar para ganhar dinheiro com o mercado de criptomoedas Bom, a gente está muito próximo de bater nossa meta de 20 mil inscritos então eu conto com o apoio de vocês, com o seu like e com a sua comentário e com a sua ativação de sininho é muito importante para a gente atingir essa meta de 20 mil inscritos e eu conto com todos vocês Galera, outra coisa bem importante no meu Instagram, que é da uma ads então eu posto caixinha de perguntas, meu dia a dia, muita coisa interessante se você quer estar ligado nesse conteúdo exclusivo é só você me seguir aqui, beleza? Vai ser um prazer conversar com você Bom, vamos para a notícia Hoje a gente separou aqui, galera, 5 criptomoedas que podem subir essa semana, segundo o CoinTelegraph Então a gente vai analisar e ver se realmente tem esse padrão para conseguir realmente mudar de tendência e voltar a subir Bom, galera, a primeira moeda que eles falam aqui é do próprio Bitcoin, tá pessoal? Então devido a ser estreita correlação com o mercado de ações, etc o mercado de Bitcoin permaneceu por pressão durante algumas semanas Porém, os touros estão tentando empurrar o Bitcoin para cima, né? Os touros se referem a quem está tentando colocar o Bitcoin para cima e os ursos para quem está para baixo Então a força vendedora são chamadas de ursos e a força compradora de touro, beleza? Bom, Bitcoin para mais alto durante o fim de semana e evitar uma sequência de perdas mais longa O desempenho do Bitcoin nos primeiros 5 meses foi o pior desde 2018 indicando que os vendedores estão no controle No entanto, após várias semanas de fraqueza, o mercado de criptomoedas pode estar à beira de um rally de mercado de baixa Quando são os níveis críticos, podem se analisar, né? Pessoal, uma recuperação Então a gente vai ver agora o que está acontecendo O Bitcoin recuperou do suporte social em 28 mil em 20 de maio Indicando uma forte compra perto desse nível Os touros estão tentando empurrar o preço para cima, acendo a linha de tendência de baixa O que pode ser a primeira indicação de que a pressão de venda pode estar diminuindo, tá? Então outra coisa interessante a gente tem que analisar aqui Acima da linha de tendência de baixa, o Bitcoin pode subir, tá pessoal, para a média móvel de 20 dias Os uros provavelmente defenderão esse nível com vigor E se o preço cair na ímã de 20 dias, os uros tentarão mais uma vez afundar o par abaixo de 28 mil dólares Se eles conseguirem fazer isso, o par pode cair para 26 mil E esse é um dos níveis importantes para ficar de olho Porque um rompimento e fechamento abaixo dele podem identificar um declínio de 25 e depois para 21 Então, por outro lado, né pessoal, se os compradores levarem o preço acima da média de 20 dias O par poderá tentar um rally para a retração de 21, né, 61,8 de Fibonacci em 34, tá? E se esse nível for atingido, o preço poderá subir para uma média móvel simples de 37 mil dólares Ou seja, resumindo isso aqui que eu falei, tá galera, até eu não perdi um pouco nessa notícia Mas vamos lá, após essa linha que ele bateu, tá galera, se a gente continuar tendo essa pressão com a operadora do Bitcoin Segundo a retração aqui de Fibonacci dessa imagem, ele pode voltar, tá galera, e subir para 34 mil dólares Que seria essa primeira linha aqui, tá? Isso ocorrendo, galera, se ele bater esses 34,826 aqui, galera, né Se ele conseguir recuperar e atingir essa meta aqui A gente pode esperar, tá, um próximo padrão para 37 Que nem a gente pode ver essas velas, olha só A força vendedora foi essas velas muito fortes E foram seguindo esse padrão de Fibonacci Então, se ele começar a subir bem nessa linha onde está Ele bateu esse suporte, começou a subir e está nessa zona aqui de 30 mil Se ele conseguir quebrar e romper nessa zona aqui de Fibonacci, tá pessoal A gente pode atingir a segunda meta em 37, tá? Então, seria a primeira meta agora é 34 mil dólares Confirmando esse padrão de alta A gente pode bater essa primeira meta E confirmando a subsequente, tá pessoal, de 37 mil dólares, tá? Então, é uma meta bem interessante, ok? Bom, galerinha, outra coisa bem forte que a gente tem que analisar aqui É a primeira moeda, então, nesse caso, é o próprio Bitcoin Bom, saiu na cripto, mas na BNB, tá galera? Então, se a gente analisar o mercado aqui, tá uma leve subidinha nos preços A BNB já se recuperou Ela bateu ali 200 e poucos dólares Foi uma ótima oportunidade de compra no meu ponto de vista, tá? Então, eu sempre falo muito bem da BNB Eu acredito bastante E se a gente analisar agora, galera, aqui Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico O que eles estão nos informando aqui Cara, ela se recuperou de um suporte crítico, né? Em 211 dólares E atingiu a resistência de sobrecarga, tá? Na IMA de 20 dias Que foi 323 Esse é um nível importante para os outros se defenderem Porque uma quebra e fechamento acima disso Pode se indicar um fundo ali se formando nesse valor, tá? Então, olha só Acima da IMA de 20 dias, o PAR da BNB pode subir para 350 E posteriormente, tá? Para a SMA de 50 dias Que é o 376 dólares Esse nível pode novamente atuar como um obstáculo rígido Mas se os tours elevarem o preço dele O PAR poderá subir para 451 dólares, né, galera? Então, se a gente analisar isso aqui, vamos dar uma olhada, tá? Nessa imagem Então, olha só Atualmente, a gente está em 317, mais ou menos E o próximo alvo, se ele conseguir manter essa pressão comprador aqui Pode estabelecer um novo suporte nessa região E a gente acabar atingindo, tá, pessoal? Essa zona aqui, tá? Onde está traçado, tá, pessoal? Tá? Uma nova zona E estabelecer um suporte aqui A gente pode esperar altas para mais de 420 dólares Então, esse foi o suporte crítico de BNB Uma oportunidade, assim, que poucas pessoas conseguiram comprar Né, galera? E agora, mantendo esse padrão A gente vê que a gente está criando cada vez suportes mais altos aqui Né? Então, esse suporte Depois, esse suporte aqui Agora esse E agora estamos, né, nessa zona lutando aqui Onde a gente vai definir se realmente o preço de BNB vai cair Ou se a gente vai conseguir estabelecer um novo suporte nessa região de 307 dólares E nos encaminhar para essa nova linha de tendência Essa nova meta, que é os 350, tá? Caso a gente consiga se recuperar aqui com uma força compradora interessante A gente pode esperar o preço do BNB para 451 dólares Segundo a novidade aqui, notícia, tá? Bom, outra moeda aqui, então Que eles estavam falando que é uma oportunidade para essa semana É a Monero, tá, pessoal? XMR, beleza? Então, vamos colocar aqui em dólar para a gente analisar melhor Não sei por que voltou para real sem querer Colocamos em dólar, já conseguimos ver em 196 Alta de 10% no dia de hoje na Monero, né? Então, a moedinha é bem interessante também Já foi uma das maiores do mercado cripto Totalmente um pouco esquecida Mas, aqui, segundo a novidade, tá, pessoal? A notícia, desculpa O preço da EMA, tá? Se recuperou muito forte depois de 179 dólares E está apresentando uma tendência de recuperação de padrão aqui, tá? Então, se o preço cair nessa zona, tá, pessoal? Vamos ver aqui o que acontece O gráfico de 4 horas Nossa formação de mínimos e máximos altos Os urs tentam puxar o preço da EMA Abaixo dos 50 da SMA Mas os touros defenderam, né? Com nível de sucesso Então, isso pode mudar, tá? O sentimento de vendas para comprar em quedas Então, olha que interessante, tá? Se os ursos recuperar essa barreira Ela pode subir para 225 dólares, tá, pessoal? Ela está estabelecendo essa nova meta aqui, tá? Então, vamos dar um zoom nesse gráfico aqui Para a gente entender Mais ou menos ela está aqui em 180 Agora ela teve essa valorização, tá? Em 194, tá? Mas ela pode estabelecer esse padrão E se ela conseguir manter com uma força compradora forte, né? Bater para 225 Mais ou menos nesse nível dessa linha aqui, tá, galerinha? Então, a Modeler também, segunda novidade Notícia É uma ótima oportunidade Bom, quero lembrar vocês, galera Que tudo que eu falo aqui Não é recomendação financeira Faz sempre sua própria análise Antes de investir em qualquer criptomoeda, beleza? E vamos agora para o Ethereum Classic, tá? Que foi outra moeda falada aqui nessa notícia Bom, desculpe pelos espios Não deu para evitar Vamos tocar aqui Bom, novamente colocando em dólar, né? Que por algum motivo Tinha trocado para real Ethereum Classic, tá? Com basicamente 3 bilhões de capitalização de mercado atualmente Mantendo ali, tá? Agora tentando recuperar A sua tendência de alta, beleza? Então, ela já veio aqui de 134 dólares Agora caiu bastante para 23 Né? Porém, esses últimos 7 dias Tentando recuperar aqui o seu valor Né? Saindo aqui de 20 dólares Agora já em 23 Vamos dar uma olhada no que a notícia fala sobre ela, tá? Tentando iniciar uma recuperação Tá? Enfrentar a resistência de 20 dias Que é de 23 dólares Tá? E pelo contrário Vamos dar uma olhada aqui, ó Sendo negociando entre 19 e 23 Há algum tempo Isso sugere que os touros Estão tentando formar uma mais baixa Né? Uma linha mais baixa Mas os uros continuam tentando empurrando, tá? Bom, se os compradores elevarem o preço Acima de 23 dólares Isso pode sugerir o início De um movimento mais ascendente E o par, primeiro, tá? Pode subir para 33 dólares Segundo a novidade Então, segundo o gráfico aqui A gente pode ver que ela está Lateralizando bastante tempo Nessa região de 19, 23 Né? E ela falou que se a gente conseguir Manter um padrão muito forte aqui Ela pode vir a dar esse pump Para 33 dólares, né? Então, uma alta de quase 50% E a mana, galerinha Nossa querida criptomera do metaverso Que estava sendo esquecida por muitos Né? Ele recusou aí mais de 20 dias Tá? Em 1,26 Mas um sinal positivo disso É que os touros não permitiram Que o preço tentasse abaixo de 1 dólar Né? Que a gente pode analisar aqui Vamos colocar em USDT Né? Ou em dólar mesmo aqui Né? Porque estava em real E não estava dando certo isso aqui Beleza Colocamos aqui em dólar Ela está em 1,12 dólares Atualmente, tá? Então, a moeda que já teve Seu ápice aqui Mais de 5 dólares Agora ela caiu fortemente Junto com o mercado E agora nesses Nesses últimos dias Com uma volatilidade bem Razoável, né? Meio de lado aqui no negócio Vamos analisar o que estão dizendo Nessa notícia Estão falando que se os compradores Novamente tentarem empurrar o preço Tá? Pode subir Para EMA de 50 dias Então 1,72 Né? Porém, galera Se os urs podem manter Uma forte direção Mas se os touros conseguirem Superar esse obstáculo O par pode iniciar sua marcha Para o norte Em direção A SMA de 200 dias 2,74 Ou seja Segundo aqui Uma oportunidade de valorização De quase Né? Pessoal Três vezes, né? Se atinge 2,72 Então Basicamente, galerinha São as 5 metas Para ficar de ordem Nessa semana Segundo o Coin Telegraph Lembrando Faça sempre sua própria análise Antes de investir Esse mercado é de alto risco Não invista sem conhecimento E sem fazer sua própria análise Beleza? Galerinha Muito obrigado por assistir Esse vídeo até o final Mas antes Eu quero te mostrar A oportunidade Para você ganhar dinheiro Tanto na baixa Quanto na queda do mercado Que você pode copiar e colar As operações da galera Da CryptoBulls Então resultados de 1000% 394% Tudo enfiado em um grupo Tá, galera? Então você pode copiar e colar Esses sinais E você consegue assinar Eles aqui Nos dois planos Mensal Ou anual De 397 Acabam compensando bem mais Né, pessoal? Por ser apenas 12 parcelas De 39,86 Beleza? Bom, galerinha Tamo junto Vai estar no link Da descrição E nos comentários fixados Beleza? Um grande abraço E é só o começo Valeu! E é só o começo